A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do segundo trimestre do ano de 2022, que tem por título Sendo Verdadeiros. O verdadeiro cristal, o seguidor de Cristo precisa ser verdadeiro, porque Deus, ele vê o interior dos homens. Mas não adianta levar a oferta à casa do Senhor, querendo receber a honra para si mesmo, para que os outros notem que sua oferta é de valor grande, é maior do que o valor dos outros irmãos. Querendo uma honra para si. A si mesmo ajudar um irmão necessitado. Ajudar um irmão querendo as honras para si. Tudo que nós fizemos, fizermos, precisa ser para a honra e glória do Senhor. Se demos oferta, se ajudamos o próximo, é uma forma da gente adorar a Deus, de honrar a Deus, porque somente Ele é merecedor de ouro, toda honra e toda glória. O texto áureo que se encontra em Salmos 32, 2. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Verdade e prática, Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão, por amor dos outros. Deus vê o interior do homem, Deus vê a intenção do homem. O que os homens não vê dentro, no interior do homem, do ser humano, Deus vê. E Ele sabe a intenção do homem. O coração do seguidor de Cristo tem de estar sempre com a verdade, e não com hipocrisia, e não com mentiras. O ensinamento de Jesus no sermão do monte, tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores, é buscar ser aprovado por Deus, que é o interessante, que é o mais importante, ser aprovado por Deus, por nossas ações. E não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Deus condena a hipocrisia de pessoas que não praticam boas ações, não por compaixão de outros bons motivos. Compaixão ou outros bons motivos, compaixão ou outros bons motivos, mas para obter a glória para si mesmo. Definição de hipocrisia, o que é hipocrisia? O uso dessa palavra no evangelho de Mateus caracteriza hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões de fé, centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente diante dos homens. Mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelada. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Deus não nos deu o poder de enxergar o que está no íntimo, no interior do nosso próximo, do nosso irmão. Somente Cristo que conhece a natureza humana. O cristão deve vencer a hipocrisia, que deseja vencer a hipocrisia. Tem de ter seu coração preenchido com o amor de Jesus Cristo, que é um amor verdadeiro. Com esse amor real, verdadeiro no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. O cristão verdadeiro, o cristão fiel, não tem como ter duas caras, popularmente falando. Usar uma máscara, praticar algo, pensando em si mesmo. Deus vê tudo. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus. Os quais projetavam, o que faziam os fariseus? Projetavam em suas práticas religiosas, mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Ninguém precisa saber que você está ajudando o seu próximo, que está oferecendo a sua esmola, a sua ajuda, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão. Quem faz isso? Junto ao Pai, que está nos céus. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1. Os discípulos de Cristo que vivem nos ensinos, são conscientizados que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção da glorificação pessoal, glorificação de si mesmo. Tudo o que fizermos tem que ser para a honra, para a glória do nosso Deus. Que somente ele é digno de receber. Somente tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, de jejum e oferta. Devemos vigiar, ter cuidado para não queremos ser vistos, ser glorificados pelos homens. Quando nós entregarmos, quando nós entregarmos nosso jejum, nossa oração e nossa oferta. Quando orarmos, devemos orar pensando em Deus e não na nossa glorificação. O apóstolo Tiago falou que a verdadeira religião tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Servir ao próximo é cultuar a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão, não podem faltar a oferta que ajuda a oração pelos irmãos e também o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderiam ser deturpados. Como fizeram os escribas e fariseus? Interessantes, interessante observar que as três práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que é oferta, nosso espírito, que é oração e nosso corpo em jejum. E são direcionados a Deus, aos próximos e a todos e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos, que quando praticados com sinceridade e verdade, tem o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e procurar aprausos humanos. Como está lá fora no mundo? Muitos querem ser apraudidos. Tenho prazer de ser apraudidos pelos seus atos, pelos seus feitos, pelos outros. Mas o servo de Deus é diferente. Tudo, toda a honra e toda a glória devemos dar ao Senhor. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Deus, por um seguidor de Jesus. Pois sabe que a prática dos atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. O crente, o servo de Deus, o objetivo dele somente é glorificar a Deus. Que seja no louvar ao Senhor, para quem tem aquele dom de louvar, louva maravilhoso. Ele busca louvar, glorificar a Deus. E não se mostrar como aquele cantor de voz maravilhosa, que canta esplendidamente. Jesus chama hipócritas os que dão pelos motivos errados. Motivo de glorificar a si mesmo. A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Levítico 23, 10, 11. Como também nos ensinos de Jesus, podemos ver lá em Lucas 6, 36, 38. Lucas 21, versículo 1 ao 4. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa que pode demonstrar um ato de generosidade, com motivos errados, pode a mão, pode a mão, pode dar uma oferta, pode dar um presente. Mas, a motivação oculta do coração, pode ser outra. Que o homem não vê, mas Deus, ele vê. Com que intenção você, eu, entregamos a oferta? Com que intenção nós ajudamos o nosso próximo? Deus vê tudo, vê o nosso interior. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente no Espírito, no Espírito de Cristo. Pois ele sabe a motivação do seu coração quando entende, quando estende as mãos para dar. Mateus 9, 4. O discípulo de Cristo não busca se promover, quando se expõe a ser generoso, para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, sua beneficência e generosidade. São atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus. Que é cuidar dos órfãos e também das viúvas. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Jesus somente fazia o bem. Por onde andava, fazia o bem. Dessa maneira, é sinal de que realmente, quando agimos dessa maneira, é sinal de que realmente o evangelho de Cristo tem influência em nossas vidas. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros. Ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira, sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para o orgulho pessoal e desprezo dos outros. Pois, procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a justiça dos fariseus. Então, para termos parte do reino de Deus, devemos seguir o que estamos estudando nessa lição de hoje. Não sermos hipócritas. Não queremos receber a honra, a glória que merece, que é somente daquele lá de cima, que é Jesus Cristo. Nosso Senhor maravilhoso, que cuida de nós e por isso merece toda honra. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar os louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando entregamos a oferta, não devemos buscar louvores para nós. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas, falar para todo mundo. Ser visto como estamos entregando oferta. Queremos ser exaltados por ofertar todo o culto. A todo culto, nossa oferta está ali. Mas, devemos glorificar o Senhor. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica. Que quer dizer, tornar público. Quanto a forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Primeiro, quando nós vamos colocar nossa ofertinha lá na salva. Ninguém precisa saber a quantidade que nós estamos colocando. Pegou, com a mão fechada, pode pular na salva. Essa mão esquerda não precisa saber o que essa está entregando. O valor que essa está entregando. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. E essa oferta tem que ser voluntária. Tem que ser dada por amor. Decidimos ofertar porque queremos adorar o Senhor. Queremos louvar o Senhor através das ofertas. Porque é uma forma de adoração ao Senhor quando ofertamos de coração. O sermão do monte estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o nosso próximo. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras. Como aquele que todo o ver nada está escondido diante de Deus. Nem na terra, nem no céu e nem nos mares. Todo Deus vê. Para Ele não existe surpresa. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Nem o desconhecido. Nada pode escapar da uniciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas. Nem sabe o que vai acontecer. Seria triste servirmos a um Deus que não sabe nada da nossa vida. Que não sabe aquilo que vamos pedir a Ele. Que não sabe das nossas necessidades. Que não sabe quando estamos fracos. Mas nosso Deus, Ele sabe tudo. O nosso Deus contempla tudo, em especial o que bem que fazemos. Tudo Deus contempla, em especial as coisas que nós fazemos de bem. Deus ama aqueles que oferta de boa vontade. Glorificando a nossa Senhora. Deus agrada daqueles que trabalham na obra do Senhor. Para não se exaltar. Mas somente para exaltar o Senhor. Para adorar o Senhor. Porque somente Ele é digno de toda adoração. Quando um crente procura fazer apenas para que outras pessoas vejam. Para que seja visto pelos homens. Está desprezando nos ensinamentos verdadeiros de Cristo. E nós como cristão não podemos fazer isso. Que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Os servos têm que evitar ser visto. Não desejar esses aplausos mundanos. Esses aplausos humanos. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento em tudo que faz. A pessoa que age assim, ela acha, ela imagina que Jesus não está vendo. Que ela está passando despercebido pelos olhos de Deus. Engana verdadeiramente. Porque Deus tudo vê. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Nós sabemos que nossa recompensa vem de Deus. Por isso praticam suas obras do anonimato. Não precisamos ajudar o outro para que os outros vejam. Que Cristo Ele vê e nos recompensará. Quando o servo é verdadeiro, o servo é fiel. Ele ajuda no anonimato. Ele faz suas obras de caridade no anonimato. Por amor ao Pai, por amor ao Pai. Porque a intenção do servo fiel é somente agradar ao Senhor. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Deus não fica devendo nada a ninguém. Essa palavra eu não esqueço. Veio dos lábios do nosso saudoso pastor José Lopes. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza, o que você, o que eu fizer para Deus, com o coração, com a intenção de adorá-lo, de agradá-lo, certamente Deus vai nos recompensar. Ele não vai ficar nos devendo. Desde que essa ação seja do coração. Não para nos glorificar. Exaltar nós mesmos. Portanto, é sempre bom fazer o bem. Fazer o bem é maravilhoso. E Deus agrada. E Deus recompensará. Lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. Aquele que sabe fazer o bem, aquele que pode fazer o bem e se oculta, não quer fazer, ele está pecando. É a Bíblia que fala. Tiago 4, 17. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que ele deseja que andemos na verdade. Sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a Deus. Sem querer buscar a glória para nós mesmos. Sem querer apresentarmos aos homens. Tudo que seja pela glória para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizermos que seja feito de coração puro. E com a única intenção. Que nosso Deus vai ser glorificado. Diante dos nossos feitos. Diante dos nossos atos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós possamos continuar praticando aquilo que aprendemos. Porque não adianta estudar. Estudar a teoria e na hora de praticar. Que vai ser fora do templo. Praticarmos para nos aparecer. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Fique com Jesus e até a próxima. Se Deus quiser.